Oi pessoal, meu nome é Luísa, eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Eu falo alemão, inglês e português, que é minha língua nativa. E assim como todo time Language Motion, eu adoro viajar e conhecer novas culturas. Hoje eu tô fazendo esse vídeo para aquelas pessoas que de repente vão visitar o Rio durante as Olimpíadas ou que simplesmente têm interesse em conhecer a cidade e que não têm tanto tempo assim para fazer uma grande viagem pelo Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um país muito grande e requer tempo para conseguir conhecer diferentes cidades. Então, eu queria dar uma sugestão de lugares próximos ao Rio que vocês também podem aproveitar durante uma viagem não tão longa. Bom, para aqueles que gostam muito de praia, é claro que o Rio em si já oferece ótimas praias, né? Principalmente aquelas que ficam um pouco mais distantes dos pontos mais óbvios, que seriam Copacabana e Ipanema. Aquelas mais Parabarra, a Prainha, a Guaratiba, são de sem dúvidas mais bonitas. Mas, além das praias dentro do Rio, tem cidades próximas que têm praias muito bonitas. A cidade mais conhecida é a Armação dos Búzios, né? Que, sem dúvida, é bem turística. É uma cidade que já está bastante povoada e, portanto, as praias já não são mais tão paradisíacas como já foram antigamente. Então, a minha sugestão seria, do lado de Armação dos Búzios, está Cabo Frio e Arraial do Cabo. E aí, sim, vocês encontram praias paradisíacas que valem muito a pena. Bom, a minha segunda sugestão, pra quem já não gosta tanto assim de praia, prefere serra, gosta mesmo de uma cachoeira, de fazer trilhas, de um lugar mais romântico, uma lareira, seria Visconde de Mauá. É um pouco mais distante do Rio de Janeiro, cerca de 3 horas e meia de carro, né? São 204 quilômetros. Mas, é um lugar muito bonito, super aconchegante. Tem a famosa Cachoeira do Escorrega, que é uma cachoeira em que a pedra tem um formato de escorrega, uma sensação incrível escorregar naquela cachoeira. Tem ótimos restaurantes, pousadas com lareira, enfim, ótimo pra quem vai a dois, né? Super romântico. Bom, pra quem gosta mesmo de praia, minha sugestão, sem dúvida, é a Arraial do Cabo, Cabo Frio, que aí já é um pouco mais próximo do Rio, fica cerca de uma hora e meia de carro, que também vale super a pena. É claro que Búzios, como é bem famoso, também vale muito a pena conhecer, né? Eu espero que vocês que vão ao Rio durante os Jogos Olímpicos, ou que simplesmente tenham muito interesse em conhecer a cidade, aproveitam ao máximo o que o Rio de Janeiro tem a oferecer e o que ao redor tem a oferecer também. É um estado muito bonito e que vale a pena ser explorado, né? Bom, e pra aqueles que têm interesse em aprender português, não deixe de entrar no site Language in Motion e cadastrar-se. Até a próxima!